E aí galera, estamos aqui no Hypermortes, mais um dia, mais uma revisão Hoje com uma Phaser 250 em amarra, é isso aí Pra gente ver nossos vídeos, curtir nosso canal, torcer pra gente fazer aquela revisão geral É isso aí galera, Phaser 250 Vamos começar a desmontar essa monta aí, fazer as verificações necessárias Espero que vocês gostem mais desse vídeo, mais essa revisão galera É isso aí, valeu E aí galera, continuando aqui a revisão da Phaser 250 Já tiramos aqui o tanque, todas as carenagens Tiramos aqui o corpo de gestão Vou mostrar pra vocês como é que tá isso aí Bem sujo, faz tempo que essa moto não deu a manutenção Então é isso aí, vamos com essa moto zeradinha Limpar esse corpo de gestão e fazer todas as verificações necessárias Tudo de ar como é que tá? Bem sujo também E é isso aí galera, vamos continuando por aqui Revisão da Phaser 250 na Oliver Motors, valeu É isso aí galera, continuando a nossa revisão aqui da Phaser 250 em amarra E já desmontamos aqui a balança traseira Tá aqui, estamos fazendo as limpezas e verificações necessárias Aqui tá o espelho do freio traseiro Já desmontado também pra limpeza e lubrificação E é isso aí galera, já limpamos aqui o corpo de injeção Vou mostrar pra vocês aqui Tudo limpinho agora, pronto pra ser remontado Agora ficou zeradinho, bonitinho E é isso aí Já fizemos também a limpeza do bico Injetor Vamos remontar esse sistema Aqui eu tô com a articulação do ProLink Vamos lubrificar também, montar E é isso aí galera Aqui você acompanha tudo que acontece nessa moto Valeu, vamos continuando por aqui E é isso aí, continuando aqui a revisão da Phaser 250 galera Já desmontamos aqui a caixa de injeção Já fizemos aqui a lubrificação da caixa A caixa dessa moto tá boa Preciso fazer a lubrificação Já desmontamos também a suspensão Vamos trocar o óleo Vamos remontar a parte da frente dessa moto Já remontamos aqui a injeção no lugar E é isso aí galera A motinha vai sair zerada Valeu, vamos continuando E aí galera, obrigado por assistir mais esse vídeo da Oliver Lopes Pra você que não sabe, a Oliver Lopes é autorizada da Afra Você trazendo sua moto pra gente Você não perde sua garantia E ainda fica por dentro de tudo o que acontece nessa moto É isso mesmo, só aqui na Oliver Lopes galera Quero deixar pra vocês aí Se vocês não conhecem, nosso aplicativo Abaixe para Android, iPhone, Windows Phone Lá no aplicativo você consegue agendar sua revisão Você consegue também traçar a rota Como chegar na Oliver Lopes Não sabe como chegar lá Você consegue fazer o traçado da rota E ainda mais galera Estamos disponibilizando aí a tabela FIP Pra você consultar o preço da sua moto Tá afim de comprar uma moto nova Tá afim de ver a sua moto Tá por fora do valor Com apenas um clique você consegue fazer essa consulta Inscreva-se no nosso canal Curta a nossa página no Facebook E fique por dentro de tudo o que acontece na Oliver Lopes Mais informações sobre esse vídeo Na descrição Tá tudo aí galerinha Espero que tenha gostado Um grande abraço Olha a Oliver Lopes Valeu